Bom galera, a dica de hoje do GearBest é esse relógio fabuloso, um relógio que basicamente eu queria estar indicando para vocês, Bluetooth 4.0, um sistema de um relógio inteligente onde mede as suas, por exemplo, se você está fazendo uma caminhada, ele vai reduzir a sua frequência cardíaca. Também tem um sistema onde você levanta a mão e vai acender o motor, um sistema de, no caso do touch, você vai bem sensível e muito fácil para utilizando. E o principal, você tem um amigo, alguma coisa e não tem um telefone nele, sim, dá para ter uma lista telefônica bem inteligente nele. Quer saber mais sobre esse relógio? Clique no link na descrição e bora para os vídeos. Mídia Gamer, onde você encontra tudo em jogos em mídia digital. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, trazendo para vocês mais um vídeo de ar aqui, mano. É o seguinte, nossa, eu já coloquei scroll, chat, um monte de coisa ali e não consegui colocar o orbital cam. Mas vamos lá, estamos aqui com o meu personagem e hoje vamos estar fazendo uma série de código, sim, o pessoal vem pedindo bastante. Metralha, como é que faz para a gente estar utilizando aqueles GIF, né, code? Tem muita gente que tem dificuldade, mano, não adianta falar. E tem muita gente que já tem uma facilidade enorme. Hoje eu vou fazer a lista completa, a lista vai estar na descrição do vídeo, tá? Vocês vão clicar. Eu vou fazer alguns códigos somente, não vou estar fazendo todos. Por quê? Porque são muitos códigos. E hoje nós vamos aprender a lista completa de ovos, como assim, metralha? Sim, todos os ovos do jogo, né, que existem no ARC, vocês vão estar aprendendo agora. Então, primeiramente, vocês vão apertar pause. Não vai ter o sistema ali de estar colocando o código. Vocês vão apertar os botões ali, o X, Y, RB e LB juntos para aparecer a barra de código. Depois disso daí, vocês vão colocar sheet, né, GFI, tá? E depois disso daí, vocês vão colocar espaço, egg, egg no caso, underline. No caso, eu vou fazer o do alossauro, galera. Vocês vão colocar alo, espaço, um, espaço, zero, espaço, zero. Colocou isso daí, vai aparecer ali, pronto. Depois que vocês fizerem isso daí, não, ah lá. Apareceu aqui, ó, ovo de alossauro. Mas, metralha, eu não quero o ovo de alossauro, eu quero outro ovo, eu quero o de aranha. Vocês vão aqui, só muda aqui, ó, só apaga e coloca spider. Entendeu? Colocou spider, aperta, enter, comando, já era, galera, já tá no nosso inventário. Aqui vocês podem ver, ó, consumível aranha. Mas eu quero, metralha, eu quero do dilo, eu quero fazer uma esquiva do dilo aí, aprender como é que faz asquilo. Do dilo, no caso, vocês vão colocar só aqui, ó, dilo. Você só muda o nome agora do dino. Mas, metralha, eu quero mais ovo. Ah, então tudo bem, então vocês vêm aqui e colocam cem. Eu quero cem ovos. Beleza? Vamos lá no inventário. Pau, cem ovos. Então, isso daí foi um vídeo bem rápido que eu tava explicando pra vocês. Logicamente, foi o vídeo mais rápido que eu já fiz. Tem que ser objetivo. E o link de todos os ovos vão estar na descrição. Basta vocês seguirem esse sistema aqui. Dá certo no host solo? Dá. Dá certo no servidor dedicado? Também dá. Mas nunca se esqueça, principalmente no servidor dedicado, galera. Nunca se esqueça de colocar o cheat. Porque senão não funciona. Ainda no host solo, se colocar só o g... Não se esqueça de deixar aquele like, aquele favorito. Tamo junto, é nóis. Tchau.